Olá, eu sou a Marília de Lima e estou na campanha pelas águas para impedir que haja privatização das águas minerais no sul de Minas. Meu nome é Clara e essa é minha mãe Nancy. Estamos aqui em Madrid, na Espanha. Para ajudar a preservação das águas. Todos pelas águas. Caxambu, no sul de Minas, é uma cidade com potencial hidromineral maior e mais diverso do planeta. São mais de 12 fontes de águas minerais que jorram 24 horas, cada uma com uma propriedade química diferente e todas elas medicinais, já comprovado. Gente, bom dia. Eu estou aqui no Caminho de Santiago. O dia acabou de amanhecer e eu hoje vim pensando a respeito das águas de Caxambu, de Cambuquira, de todo o sul de Minas. Porque durante todo o meu trajeto, a cada seis quilômetros a gente tem um povoado. E nesse povoado sempre tem água de graça, de qualidade, potável e refrescante para todos, porque a água é um bem da humanidade. E não é possível, em pleno século XXI, a gente ter que ficar pagando garrafinha plástica para poder beber água. Força para vocês e, como a gente diz por aqui, bom caminho. Boa sorte, galera. Portanto, esse patrimônio é do povo de Caxambu. Deve ser administrado pelo município de Caxambu. Também é um patrimônio do Brasil. É um patrimônio da humanidade, porque não há outro igual. Então, temos que lutar pelas águas. Temos que lutar para que não seja privatizado, não vá para a mão da iniciativa privada, algo que deve ser preservado e cuidado como um patrimônio, e não como um meio de se ganhar dinheiro ou como um ativo de qualquer empresa. Fala, galera. Meu nome é Luca Lima, sou de Caxambu, estou morando aqui em São Zambu, na Califórnia. Esse aqui é o meu bilifrano, na Inglaterra. E nós dois somos contra a privatização do Parque das Águas de Caxambu. Protect the water from Caxambu. Precisamos impedir que isso aconteça. E é aqui que eu estou participando dessa campanha. Essa campanha para conscientizar até os próprios moradores da cidade que precisam entender o tesouro que tem na mão. Caxambu tem um tesouro, um tesouro mundial. Podemos comparar Caxambu com Paris, podemos comparar Caxambu com as principais cidades turísticas do mundo, principalmente pela sua característica única. E turismo é a maior indústria do mundo e cresce mais de 10% ao ano. Gera empregos, gera divisas, gera recursos e é uma indústria não poluente. Oi gente, meu nome é Priscila, eu estou falando daqui de Londres. Eu gostaria de dar todo o meu apoio para essa união que está rolando aí no sul de Minas, em defesa das águas minerais de Caxambu, Cambuquira, e se Deus quiser de outras regiões que precisam também, como São Lourenço. Nós precisamos defender esse patrimônio que é nosso. A água é do povo, para o povo, para os animais e para a natureza. Então vamos nos unir. Ó, a minha, ó, chegou aqui ó, em Londres, ó, a minha fitinha azul. Eu estou com vocês, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau. Portanto, participe dessa campanha. Vamos impedir que haja a privatização do Parque das Águas da cidade de Caxambu. Vamos elevar Caxambu ao que ela é verdadeiramente. Um patrimônio da humanidade. Um patrimônio hidromineral da humanidade. Vamos divulgar todo esse potencial hidromineral medicinal que a cidade tem. E é o único que nós temos. Portanto, vamos, mais uma vez, impedir que o capital econômico esteja acima dos interesses da população. E eu conto com você também. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto